Durante alguns domingos nós temos pensado, refletido no pacto das igrejas batistas, que é o pacto que nós fazemos quando nos declaramos igreja, quando uma congregação então recebe a autonomia da igreja que a organiza. Nós fazemos isso entendendo que é um compromisso que temos com a igreja, que temos com a convenção, com a nossa denominação batista e também com o Senhor, com o nosso Deus. O pacto diz assim, tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e tendo sido batizados sob pública profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos unânime, solene e alegremente, como um corpo em Cristo, firmar na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Nós nos comprometemos a andar sempre unidos no amor cristão, já pensamos sobre esse aspecto, trabalhar para que a nossa igreja cresça, já pensamos neste aspecto também, trabalhar para que ela cresça no conhecimento da Bíblia, na santidade, na espiritualidade e conforto mútuo, pensamos sobre isso também, manter os seus cultos, as suas doutrinas, as suas ordenanças e a disciplina, contribuir generosamente para o sustento dos ministérios da igreja, incluindo a proclamação do evangelho, daí a nossa campanha de missões mundiais, a proclamação do evangelho em todas as nações e a promoção da justiça social. E nós temos investido muito nisso, o nosso ônibus, nossa unidade de saúde, ontem atendeu numa periferia de Timon, em parceria com a igreja Batista Restauração. À noite a Keren vai dar uma palavra para os irmãos sobre isso. Sempre em tudo visando o anúncio do reino de Deus. Nós também nos comprometemos a manter a nossa devoção particular, evitar e condenar todos os vícios, educar religiosamente os nossos filhos, orar e trabalhar para a salvação de todo mundo, a começar com os nossos parentes, amigos e conhecidos. Ser honestos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nosso comportamento e dedicados em nossos trabalhos seculares. Além disso, nós nos comprometemos a ter cuidado uns dos outros, lembrar-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente em tempos de enfermidade e necessidade, cultivar relacionamentos sinceros, tratando uns aos outros com educação, estar prontos a perdoar as ofensas. Buscando, quando possível, a paz com todas as pessoas. Finalmente, quando nos mudarmos para um lugar, o Claudio já está em Porto Velho, irmãos. O pastor Shirleyton foi recebê-lo no aeroporto, já cuidou dele lá, então já está em Porto Velho, graças a Deus. Deus, finalmente, quando nos mudarmos para um lugar distante desta igreja e que nos impeça de participar aqui, nós ainda nos comprometemos a nos associar a uma igreja com os mesmos valores para que possamos observar os princípios da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos capacite, nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte, visando sempre em tudo o anúncio do reino de Deus. Hoje eu queria que a gente pensasse sobre esse aspecto que eu destaquei aí no pacto. nos comprometemos a manter seus cultos, manter os cultos da igreja. Estamos em culto, a nossa igreja tem três momentos de culto público. Quarta-feira temos o culto de oração e nós temos na quarta-feira 30 pessoas que oram. Nós somos 400, quase 500 membros, mas temos 30 pessoas que oram na quarta-feira. E temos então, domingo de manhã, o nosso momento de estudo da Bíblia em classes da Escola Bíblica Dominical. E temos a noite, 18h30, o nosso culto de adoração a Deus. Manter os cultos, irmãos, Drica, o que é isso? O pessoal consegue me pegar de lá, a dificuldade deles. Qual é o sentido disso? Como assim, pastor? Ora, uma advogada me pergunta como assim. Qual o sentido, assim, manter seus cultos regulares? Como é que é isso? Qual o sentido? O que me vem à mente? Que devem ter as atividades regulares da igreja. Jéssica. Eu estava agradecendo que o senhor passou de mim. Mas você virou as costas para tentar ajudar ela na resposta. Eu acho que o primeiro sentido de manter os cultos é porque é bíblico. É algo que a igreja tem que se reunir para que possa fortalecer uma a outra. E é um momento também de a gente aprender mais a palavra de Deus. Muito bem. Parece até classe de catecúmenos, né? Classe de primeiros passos. Mas tem uma segunda pergunta sobre isso aí. A segunda pergunta é qual é a importância disso? Quando tu não me pegar mais, tu me avisa. Não cortou. Marta, vem cá. Porque ele me cortou. Ele disse que eu não posso ir aí. Porque a câmera não pega lá. Então, eu ia até você. Agora você vem até mim. Senta bem aqui, que ele só pega até aqui, ó. Aí pega, não pega? Pronto. Qual é a importância disso? Manter os cultos. Eu creio que é crescer no conhecimento da palavra. E amadurecer também os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Ah, Cláudio, não foge não. É para ti mesmo. Vocês viram que o Acre... Eu tive que cortar a Marta porque eu vi que ele levantou. Qual é a importância? Rapaz, vai do meu boeiro. Tudo bom? Qual é a importância? A importância dos cultos? Pastor. É o seguinte. Para mim, a gente tem que aprender com quem sabe, né? E é aqui, nesse tipo de ambiente, nessa convivência, é que nós aprendemos uns com os outros sobre como aprender, inclusive, né? Aqui nós aprendemos, observando, eu, pelo menos, me beneficio disso na oração. A Bíblia aqui e a doutrina é exposta. Eu gosto sempre de exemplificar o seguinte, quando as pessoas me perguntam, por que eu tenho que ir à igreja? Eu falo, bom, se você... Pense no mundo, né? Se você quer ir assistir... Beber. Para onde você vai? Beber com os amigos. Você vai para um barzinho. Se você quer aprender academicamente, para onde você vai? Para uma escola. Se você quer aprender de Deus, você tem que se juntar com pessoas que estejam nesse mesmo pensamento. E a chance de ser na igreja, de ser nesse tipo de ambiente, é muito maior. Então, a importância é para que nós possamos caminhar junto no caminho e aprender uns com os outros, né? Essa é a minha visão. Tito. Por que você vem para a igreja? Você gosta de vir para a igreja? Sim. E por que você vem aqui para a igreja? Porque eu fui lá no INEC. Os irmãos já descobriam... Lucas, você tem que treinar esse rapaz para ser missionário na escola. Ele já disse qual é a escola que ele estuda. E aqui na igreja? Você gosta de vir para cá por quê? Porque o meu pai lá já levou. Ah, porque teu pai te leva. Teu pai te traz aqui, é isso? E aqui tu aprende alguma coisa? Com os coleguinhas? Tem sala para ti aqui. Tu tem uma sala aqui. Como é o nome da tia que te ensina aqui na igreja? A palavra de Deus. Como é o nome dela? É Joana Dália. Da tua professora na IBD. Como é? Da professora na IBD. Professina. Olha, Betina, o INEC está fazendo ele decorar mais as coisas, Betina. Ele disse até o nome das colegas da escola. Mas, meus irmãos, a gente tem sempre que pensar nisso. Eu vou à igreja para quê? Qual é a importância disso? Qual é o sentido disso? O pacto diz assim, que nós nos comprometemos a manter os cultos da igreja. Nós temos falado ultimamente sobre os desigrejados. E eu estou devendo uma conversa com uma irmã aqui, que ela me mandou uma mensagem e disse assim, pastor, eu não quero mais ser desigrejado. Eu quero ser dessa igreja. Estou devendo uma conversa com ela. Ela me mandou essa mensagem. Mas qual é a ideia dos dias modernos? O que são os desigrejados? São aqueles que acham que podem adorar a Deus e servir a Deus sem igreja nenhuma. Ou eles podem ir a uma igreja quando der vontade. Eles não têm compromisso com nenhuma igreja. Eles podem hoje estar na PIB, amanhã estar na jornada, depois de amanhã estar na videira, depois de amanhã estar na Assembleia de Deus dos últimos dias. Enfim, eles não têm compromisso com nenhuma igreja, com nenhuma doutrina. Eles simplesmente migram de lugar para lugar ou para lugar nenhum. Ou eles ficam na internet assistindo cultos e mensagens dos melhores pregadores, que eles julgam que são os melhores pregadores. Assim vivem os desigrejados. Quando nós fazemos o nosso pacto dizendo que nós nos comprometemos a manter os cultos da igreja, nós estamos falando do significado da adoração. A ideia de um local para adoração é algo que está no coração do homem. Esta ideia de fazer um templo, um local para a gente adorar, não é nossa hoje. Se você olhar Gênesis 12, verso 7, você vai ver que logo que Deus chama Abraão, Ele já vai dizer assim, Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele já fez ali um local de adoração. Jacó estava fugindo de casa, e quando Deus se manifesta a ele, ele vai lá, pega uma pedra e coloca lá e diz, aqui é o meu local de adoração. Então, esta ideia de um local de adoração, ela faz parte da alma humana. A primeira menção deste local na Bíblia está em Êxodo 25, 8. O Senhor diz assim, Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Interessante, que é Deus que toma a iniciativa de dizer ao homem que ele precisa fazer um local de adoração. E Deus menciona que habitará nesse local, um Deus que é todo poderoso, onisciente, onipresente, que não cabe em espaço físico humano nenhum, Ele diz que vai habitar nesse local. E quando o povo de Israel constrói através de Salomão o templo, vejam o que Deus diz. Primeiro livro das crônicas, eu não vou ler o texto todo, os irmãos depois podem ler com calma, mas eu vou só fazer os destaques desse texto. Salomão constrói um templo e Deus aparece a ele em sonhos e olha o que Deus diz. Primeiro crônicas, desculpem, segundo crônicas, desculpem, 7, de 11 a 16. Ele diz assim, Escolhi para mim este lugar. Verso 12. Quando a gente decide que vai adorar a Deus, ele diz, esse lugar é meu, é minha morada, eu vou estar nesse lugar. Então, quando alguém decidiu lá no passado, aqui tem uma igreja e dedicou isso ao Senhor e nós fazemos isso nas nossas congregações, sempre que a gente constrói um templo, nós temos um culto de dedicação. Nós não chamamos inauguração, inaugurar a gente inaugura loja, colégio, enfim. Nós chamamos culto de dedicação, que simplesmente é dedicar aquele espaço físico para a adoração ao Senhor. Então, quando nós dedicamos esse local, aqui é o local que nós entendemos que há a presença de Deus, porque nós dedicamos esse local ao Senhor. E ele diz mais, Escolhi e consagrei essa casa. Verso 16. A consagração de algo a Deus é a separação de algo para o Senhor. E no mesmo verso 16, ele diz, Para que nela esteja o meu nome para sempre. Nós nos chamamos batistas, irmãos, por causa de uma história de fé. Mas, mais importante do que o nome batista nesse local, é o nome daquele que criou o céu, a terra, e que se manifestou na pessoa de Cristo Jesus, indo à cruz, morrendo e ressuscitando por nós. mais importante do que qualquer nome aqui, é o nome do Senhor nosso Deus. E ainda diz no verso 16, E nele estarão fixos os meus olhos, o meu coração, perpetuamente. Deus está voltado para o local que a gente dedica a Ele. Ele está voltado para ouvir as orações. Ele está voltado para responder a esse povo. Quando o Áquila diz assim, Olha, a gente quer beber, vai lá no bar, mas a gente quer aprender a palavra de Deus, o local, o local que a gente entende que pode ser melhor para tudo isso, é a igreja, é o povo de Deus reunido. Essa é a verdade de Deus. Olhos estão voltados. Deus está interessado no que está acontecendo aqui, porque nós dedicamos a Ele. sabe por que o capeta se manifesta no terreiro de Macumba? é porque é dedicado a Ele. É porque é dedicado a Ele. Este local nós dedicamos ao Senhor. Então, aqui a gente espera a manifestação do Senhor. A gente espera os olhos do Senhor, a mão do Senhor estendida. a gente espera a resposta do Senhor. Eu gosto quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que estava falando a ele como ele deveria se portar na casa de Deus, a qual é igreja do Deus vivo. Então, Paulo está dizendo a Timóteo assim, olha, não é qualquer lugar, é casa de Deus. Não é qualquer Deus, é Deus vivo. Quando a gente ora, a gente ora porque espera uma resposta de Deus. Quando a gente louva, a gente louva porque espera que um Deus esteja ouvindo o nosso louvor. Quando a gente aqui prega a palavra, nós esperamos estar pregando a palavra, expondo a palavra desse Deus ao qual adoramos e que ele se manifestará a nós. Ainda diz o texto, que este lugar é lugar para o Senhor ouvir o seu povo. Diz o verso 12, eu ouvi a tua oração. Verso 14, eu ouvirei do céu. É lugar para o povo de Deus encontrar amparo. E se o meu povo se humilhar, orar, sararei a terra. Eu posso fazer isso na minha casa? Posso. Posso. Mas aqui dedicamos ao Senhor, aqui é o nosso ponto de encontro para estas horas. Quando o céu se fechar, quando tudo parecer que não estará a nosso favor, aqui será o lugar da gente botar o joelho no chão, o rosto no pó e clamar aquele a quem dedicamos esse lugar. Então, cada vez que o irmão decide participar dos cultos, apenas quando der vontade, o irmão está dizendo assim, aquele lugar que dedicamos ao Senhor não é importante na minha vida. Aquele povo que se reúne lá não é importante na minha vida. sabe, a maior tentação do inimigo conosco para nos enfraquecer é nos fazer entender que a gente pode sobreviver sem os outros. eu posso ler a Bíblia sozinho, eu posso orar sozinho, eu posso entender a Bíblia sozinho, eu posso viver sozinho. Ou então tem a outra maneira de ver a mesma história, é, ninguém lá gosta de você, ninguém lá olha para você, ninguém lhe dá atenção. então o diabo mina as nossas emoções e o nosso pensamento e a gente passa a ter a ideia de que podemos viver sem os outros. Aqui é lugar de amparo, ali naquela porta você vê uma faixa amarela e diz lá igreja acolhedora, não pode ficar só na faixa, não pode ficar só na faixa, tem que ficar na nossa vida, tem que ficar na nossa vivência. Mais do que isso, aqui deve ser lugar de restauração, o verso 14 vai dizer assim, perdoarei os seus pecados. Aqui deve ser também lugar de juízo, mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos, lançá-la-ei da minha presença. Interessante que aqui o verbo é destinado, é objetivado para o local de adoração, não é só para o povo, lançar-la-ei, é feminino, da minha presença e farei com que ela seja provérbio e motejo entre todos os povos. Sabe o que aconteceu com o tempo de Salomão? Pois é, virou pó. Foi destruído. Lugar de juízo, irmãos. Lugar de juízo. Lugar onde Deus vai responder as orações, mas Deus vai cumprir a sua palavra e vai exercer juízo. Quando nós nos reunimos em culto público, irmãos, tem três coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, isso diz da nossa comunhão com Deus. Nós estamos aqui como povo de Deus para adorar a Deus. É a nossa comunhão com Deus. Por isso que o irmão, quando sai daqui, diz assim, Deus falou comigo hoje à noite. Você não disse que foi o pastor que falou com você. Você não disse que foi o coral que falou com você. Você não disse que foi o irmão que deu o testemunho que falou com você. Você disse, Deus falou comigo. Por quê? Porque aqui, quando nós nos reunimos, nós entendemos que é a nossa comunhão com Deus. Eu tenho a minha comunhão individual com Deus, você tem a sua, mas como igreja, aqui é a nossa comunhão com Deus. Segunda coisa, é a nossa comunhão com os irmãos. Que foi o destaque de vários dos irmãos aqui que eu falei. Eu me encontro com um irmão e, então, eu sou fortalecido na minha fé. Por quê? Porque eu estou falando com quem crê como eu creio. Sabe, a primeira vez que eu entrei numa igreja batista, a igreja batista da Vermelha. Era um templo muito pequeno, não era aquele templo que tem lá agora. Era um templo muito pequeno. Eu nunca havia entrado numa igreja evangélica. Nunca. Eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a perceber que tudo que eu cria, até então, estava errado. A Bíblia dizia uma coisa. E eu estava ouvindo outra coisa na igreja católica, onde eu fui criado. Então, quando eu procurei um amigo meu que era crente, eu disse a ele que eu queria ir na igreja dele, eu fui lá. Primeira vez. Sabe aquele choque de você entrar num templozinho, pequenininho, sem nenhuma pompa, sem nenhum santo. Aquilo, para mim, foi um choque. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Igreja, na minha cabeça, não tinha nada a ver com aquilo. Mas ali, eu encontrei pessoas com as quais eu podia ter comunhão. Pessoas que abriam a Bíblia para me explicar a Bíblia. E o que mais me impressionou foi que o que eu ouvia ensinado na EBD e pregado no púlpito era o que eu lia na Bíblia. Lá em casa, quando eu estava lendo a Bíblia sozinho. Quando eu estava na igreja católica, o que eu lia na Bíblia e ouvia na missa era um choque. Ali, não. A primeira coisa que eu tive, a primeira sensação de um adolescente entrando numa igreja que nunca entrou e ouvindo a palavra sendo explicada, a primeira sensação foi assim, Deus escreveu a Bíblia para esse povo aqui. Deus escreveu a Bíblia para esse povo. Porque era tudo que estava na Bíblia, eu estava vendo ali, ouvindo ali. Então, quando a gente se encontra num culto, irmãos, nós estamos para ter comunhão uns com os outros e mais, para ter testemunho do nome de Deus. É um testemunho público do nome de Deus. Sabe por que os heréticos, os fanáticos, quando eles querem atacar, eles atacam os líderes e os templos. Porque eles sabem que isso é testemunho ao nome do Deus vivo. A gente não está só para pregar o Evangelho, meramente para pregar, mas é para dizer assim, tem um Deus e no nome dele nós nos reunimos. Tem um Deus e no nome dele nós pregamos. Tem um Deus e no nome dele nós vivemos. Tem um Deus e no nome dele, pelo nome dele a gente morre se for preciso. Você nunca pode esquecer isso. Sabe, a coisa que mais marcava na minha vida de novo convertido, era ver os irmãos se dirigindo para o tempo. Aquilo falava para uma sociedade decadente, uma sociedade que se reunia no domingo para farrear. Alguém, diferentemente daquele povo todo, passava nas calçadas, indo para o templo, indo adorar a Deus. A minha vida de pastor no estado do Pará, algo que me marcava muito é quando eu viajava para aquelas ilhas, para ajudar pequenas igrejas. E geralmente as viagens eram de madrugada. Então, quando eu estava entrando nas ilhas, era início da manhã. E me marcava muito ver irmãos se dirigindo, no meio do nada, ilhas que não tem praticamente ninguém, mas irmãos se dirigindo para o templo. Como é que eu sabia disso, pastor? Era simples. Aqueles irmãos estavam bem arrumados. É como se eles pegassem a melhor roupa de casa e estavam com o livro preto na mão. Eles iam ao templo. Aquilo era testemunho ao nome do Senhor. Testemunho ao Deus vivo. É para dizer a todos que temos aí um Deus vivo a quem nós adoramos. Então, quando nós temos comunhão com os irmãos, a gente precisa entender que essa comunhão é exclusiva. Ninguém pode adorar outro Deus a não ser o Senhor. É exclusiva. Mas ela é inclusiva. Por quê? Porque ela diz que nós trazemos outros para a comunhão. Nós não rejeitamos outros. Nós recebemos outros para estarem conosco. Por exemplo, eu apresentei para os irmãos o Carlos. Está aqui ele e a família. Diga aí uma palavra para essa igreja. Ele não consegue ver no ardor lá, não. Gente da internet, eu estou aqui abaixo de vocês. Olá. Olha, sabe o que é isso, irmão? Nós estamos tentando incluir o Carlos e a família na nossa comunhão, porque ela é inclusiva. Mas o povo que fala espanhol precisa vir com ele, porque ele está aqui doidinho para me entender. E ele está sempre dizendo assim, devagar, pastor, devagar, não é? Porque ele quer entender. Ele quer entender. Mateus Barbosa, você tem que ficar do lado do Carlos. Jessé, Alcântara, não baixa a cabeça não, você tem que ficar do lado do Carlos. Você tem que ficar do lado do Carlos. Paulo Vitor, cadê o Paulo Vitor? Não veio não? Paulo Vitor, você está vendo pela internet, você tem que ficar do lado do Carlos. É, Vitor, você também. Essa turma que fala é espanhol, inglês, tem que ficar do lado do Carlos. Nós temos que incluir o Carlos na nossa comunhão. Essa comunhão é inclusiva, a gente não pode rejeitar ninguém. Nós temos que abraçar todo mundo. Veja o que diz o texto bíblico de Atos 2. Eu não vou ler o texto, sei que os irmãos estão para me mandar embora, porque estão com fome. As Atos 2, de 41 a 47. Percebam isso, irmãos. Todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e repartiam com todos. Perseveravam unânimes, unidos. E aí o texto vai dizer na oração, no partir do pão, partir um pão de casa em casa. Isso não era cesta básica, não, irmão. Era comida junto. Era dividir o pão na casa do outro. É aquele negócio assim, irmão, hoje lá em casa não tem o que comer. Yuri tem um franguinho lá hoje daquele de 22 reais. Vou passar lá e a gente come junto. É partir o pão com o outro. é ter comunhão com o outro. É dividir com o outro. Eu gosto do texto de Atos 4, de 32 a 35, que parece muito mais forte do que Atos 2. Diz assim, da multidão dos que criam. Era uma multidão. Era um só o coração e uma só a alma e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum porque todos os que possuíam terras ou casas. Não era quem tinha conta bancária porque não tinha banco. A riqueza era terras ou casas. Vendendo-as traziam aos pés ao preço dos que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos e se repartia cada um conforme a necessidade. Pensa bem, se a igreja é o corpo de Cristo e a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo não esperamos que um membro viva fora do corpo. Se a igreja é o corpo a gente não espera que você viva fora do corpo. É preciso que a gente atente para o texto de Hebreus 10 24 e 25. Preste bem atenção. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não abandonando a nossa congregação. Naquele tempo século I dois mil anos atrás já tinha gente que vivia desigrejada já tinha gente que vivia faltando os cultos não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros. Culto é para isso para a gente admoestar o outro para a gente apoiar o outro para a gente animar o outro e tanto mais quanto vê diz que aproxima que aproxima aquele dia. Os irmãos em Cristo ajudam encorajam confortam repreendem e ensinam uns aos outros no amor de Deus depois você ler em Efésios 4 15 e 16 nós crescemos mais irmãos juntos do que separados nós crescemos mais quando estamos perto do que quando estamos distantes a internet é um auxílio o whatsapp é seu auxílio mas o culto do crente olho no olho não substitui ou não é substituído pelo culto online o culto online é para seu auxílio quando você não pode estar com os irmãos mas não abandone por causa da internet a sua congregação Colossenses 3 16 diz ensinaivos e admoestai-vos uns aos outros com salmos hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão em vossos corações quero encerrar com essa imagem em cima você tem uma imagem de um braseiro aceso aceso e o texto está lá Hebreus 10 25 embaixo você tem um braseiro aceso mas se você perceber lá no canto você tem um pedaço de carvão que saiu do braseiro eu gosto muito dessa comparação quando você tem um braseiro todas as brasas estão fumegantes elas estão acesas elas têm vida mas quando você retira do braseiro a brasa uma brasa em pouco tempo acontece o que está acontecendo com aquele carvão que está lá na imagem de baixo separado ele vai apagando apagando e apaga apaga não ache que a sua fé é suficiente para você viver sozinho não ache que o seu compromisso com Deus é suficiente para você viver sozinho você precisa estar no braseiro para estar aceso quando você sair do braseiro você vai apagar pode ter certeza disso talvez você tenha andado fora do braseiro e por isso você está apagado sabe o que a gente faz quando aquela brasa está apagada a gente pega e põe de volta no braseiro e em pouco tempo ela vai novamente acender em pouco tempo ela vai ter fogo em pouco tempo ela vai ter vida então quando nós dizemos assim comprometemos a manter os cultos nós estamos dizendo que você é importante para estar aqui conosco que você não pode viver fora do braseiro obrigado pai por essa manhã pelos teus servos que aqui chegaram obrigado pela demoestação da tua palavra Deus ajuda nos a exercermos o compromisso de estarmos juntos adorando ao Senhor de manter os cultos de adoração ao Senhor como algo significativo na nossa fé como algo importante para as nossas famílias ouve a nossa oração em nome de Jesus amém obrigado meus irmãos bom almoço até a noite às 18h30 amém 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 Obrigado.